Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E aí, está preparado para começar uma ótima semana? Sim, pois é, hoje é segunda-feira, graças a Deus. Começamos essa semana já com bênção, com alegria, com a presença de Deus e de Nossa Mãe Maria Santíssima, rezando juntos o Santo Terço Mariano aqui na TV da Gente, Rádio e TV Web Liberdade, Rádio Terra FM 106,9 e Rádio Mais FM 87,9. Eu sou Anderson Carvalho e conto com a sua presença, com a sua participação neste momento, inclusive você participando pelo nosso WhatsApp 859-8125-8321, repetindo para você, 859-8125-8321. Diga de onde você nos acompanha, compartilhe, faça conosco acontecer este momento, o seu pedido de oração, a sua participação aqui conosco, rezando o Santo Terço Mariano. Inclusive, saudando a você que nos acompanha pelo YouTube TV da Gente Ceará. É, eu sei que você nos acompanha também, tem as pessoas que nos acompanham, que visualizam, mas eu peço a você que possa compartilhar. Manda aí o link do nosso canal no YouTube aí, do Santo Terço Mariano, né? Aqui na TV da Gente Ceará, se você não sabe, só bota aí TV da Gente Ceará e você acompanha aí, nos ajuda a fazer a nossa programação. Bom, vamos iniciar o nosso Santo Terço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós os oferecemos este texto que vamos rezar, meditando nos mistérios da vossa redenção, concedendo-nos por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que não são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Querido povo de Deus, você que nos acompanha neste momento, rezando conosco, seja pelo rádio, pela TV, pela internet, coloquemos as nossas intenções, as nossas preces, os nossos pedidos, os nossos rogos diante de nossa Mãe Maria Santíssima. Já iniciamos este momento de oração. Ó Mãe Santíssima, queremos nos colocar como teus filhos e filhas, as nossas preces. Cada um de nós amanheceu este dia, esta manhã, com coisas a colocar, a pedidas a fazer, com agradecimentos também a fazer e a louvar. Por isso, Mãe Santíssima, nós nos colocamos na tua presença. E a cada meditação, de cada oração que fazemos neste conjunto, que é o texto mariano, nós depositamos e confiamos naquilo que vem ao nosso coração, aquilo que está nos afligindo, aquilo que nos traz alegria e que nós não somos ingratos. Nós também temos a capacidade de agradecer por tantas bênçãos e graças que nosso Senhor Jesus Cristo faz em nossas vidas. Queremos colocar pelas intenções da Santa Igreja, do Santo Padre e do Papa Francisco, rezamos pelas intenções de todo o clero e pela sua santificação, por todos os sacerdotes, os seminaristas, diáconos, todos aqueles que se preparam, estão na vida religiosa. A Semana Franciscana, que nós concluímos com alegria aqui na nossa paróquia, com a presença de irmãos, de irmãos frades, alguns sacerdotes que atenderam confissões, que fizeram deste momento um momento de evangelização aqui na cidade de Pacajus. Enfim, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão acamados, enfermos, doentes, aqueles que se confiam totalmente à providência de Deus para que nunca falte o necessário. Enfim, tudo aquilo que nós fazemos no nosso coração, porque nós confiamos na Tua poderosa intercessão, ó Mãe Santíssima, e nós clamamos, vinte, ó Deus, em nosso auxílio, só que nos cem demora. Assim nós rezamos e acreditamos na Tua poderosa intercessão, ó Mãe Santíssima, ó Mãe Imaculada. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio e Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vizos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. As três próximas Ave Marias, nós rezamos, em honra Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre amém ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem Santa Mãe de Deus, derramai-se a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte, amém ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós, segunda-feira nós rezamos os mistérios gozosos, primeiro mistério contemplamos a anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora e a encarnação do Verbo de Deus em seu ventre eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra assim disse Nossa Senhora ela é exemplo de santidade a todos nós, hoje o Senhor também nos chama a dar o nosso sim para fazer também a vontade de Deus nascer em nosso coração, em nossa vida esta vontade de Deus e dar sentido a nossa vida terrena, acolhendo o plano de Deus que ele tem para cada um de nós por isso peçamos Senhor, dai-nos a graça de acolher e viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, o seu plano de amor Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos Brave, mака. Si, salve-nos o vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre amém, ó meu Jesus perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem, Santa Mãe de Deus, derramai-se a humanidade inteira, as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte, amém ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós, segundo o mistério contemplamos a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel Maria partiu para a região montanhosa para encontrar-se com sua prima Isabel que era estéreo e estava grávida e naquele encontro Nossa Senhora e o Espírito Santo é revelado a Isabel a criança fica salta de alegria no vento de Santa Isabel e ela fica cheia do Espírito Santo e ela diz como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar e Nossa Senhora numa atitude de humildade diz a minha alma glorifica o Senhor e o meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador meus irmãos vamos pedir a Deus hoje esta humildade de Nossa Mãe Maria Santíssima ela é exemplo de humildade para todos nós porque em tudo ela soube reconhecer que nada é por ela é tudo é obra e graça de Deus Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre amém, ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem, Santa Mãe de Deus derramai-se para a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte, amém ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós terceiro mistério contemplamos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo em Belém um Deus tão grande, tão poderoso vem até nós, na humildade de uma criança, o verbo que se fez carne, sai da sua divindade e se torna um pobre e mortal semelhante a nós em tudo, menos no pecado este é nosso Senhor Jesus Cristo e este é o ensinamento para cada um de nós nada do que temos ou que possuímos vale diante da graça e do amor de Deus por isso é como São Paulo vai nos dizer buscai as coisas do alto assim pedimos, dai no Senhor a graça de compreender que é o melhor para cada um de nós aquilo que vem da tua parte Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça seja convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça seja convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça seja convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém, Ave Maria cheia de graça seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém, Ave Maria cheia de graça seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai-se para a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Naquele ato tão importante, Nossa Senhora recebeu um recado. Uma espada de dor transpassará o vosso coração. Apresentemos nosso coração a Nossa Senhora, é o que pedimos neste mistério, para que Ele possa fazer a circuncisão. Sim, aquilo que possa tirar tudo aquilo que impede a ação de Deus na nossa vida e mesmo que em nossa caminhada junto a Deus uma espada penetre a nossa alma, peçamos o Espírito Santo para que possa nos iluminar e não fraquejar na nossa missão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno levar as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem Santa mãe de Deus derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor agora e na hora de nossa morte amém ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós quinto e último mistério contemplamos a perda e o reencontro de Jesus no templo em Jerusalém Maria e José perderam Jesus menino ainda aos doze anos em Jerusalém e após três dias de dor e sofrimento o encontraram no meio do templo no meio dos doutores da lei ensinando a doutrina do pai peçamos neste último mistério deste texto nesse mistério deste texto mariano que Deus nos dê a graça de se nós nos perdermos possamos voltar e que a palavra de Deus possa ser um orientador das nossas vidas e que Deus nos dê a graça e dê a você se você está afastado da igreja volte aproveite essa segunda-feira e nesse momento de oração peça senhor ó mãe santíssima dá-nos a graça de retornar àquilo que é a vontade de Deus na minha na sua na nossa vida pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça será convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça será convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça será convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça será convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça será convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Santa Mãe de Deus, derramai-se para a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor agora e na hora de nossa morte amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos fazer o nosso agradecimento a Nossa Senhora por mais este santo texto mariano. Infinitas graças os damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais, dignai-vos agora e para sempre, tomarmos de baixo vosso poderoso amparo e para mais desagradar-vos, saudamos com a salve Rainha, salve Rainha Mãe de misericórdia, vira doçura e esperança nossa salve, a vós bradamos os degradados seres de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a advogada nossa, esses ossos olhos misericordiosos a nós vouver e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre virgem Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo, amém. Pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, São José, seu esposo, todos os santos e santas, desça a todos nós a benção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu vou fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna para finalizar esse momento, volto já. Na manhã desse 18 de julho, a Prefeitura de Pacajus assinou a ordem de serviço para a construção da nova sede do Centro de Abastecimento Farmacêutico, a CAF e o Centro de Reabilitação. Tudo bom pessoal, estamos aqui hoje na Secretaria de Saúde do nosso município, na parte de trás, onde era o estacionamento e onde nós vamos construir aqui a CAF e o Centro de Reabilitação. Dois prédios bem estruturados, para que possa atender melhor a nossa população, no centro da cidade e aí saindo também de dois prédios alugados. É isso aí, é o trabalho constante para o nosso município, investimento de quase um milhão e meio de reais. Agradecer também a ajuda do nosso deputado Eduardo Bismarck, nosso deputado Guilherme Bismarck, que tem sempre nos apoiado e mandado dinheiro para que a gente possa investir cada vez mais na saúde do nosso município. Um abraço a todos, vamos continuar trabalhando para um Pacajus cada vez melhor. Prefeitura de Pacajus, o novo tempo de conquistas. Bateu a fome? Deu vontade de comer aquela comida gostosa? Vem para o restaurante Sabor Caseiro, todos os dias o melhor da cozinha tradicional e regional, com self-service bom e barato. No Sabor Caseiro é prato cheio e uma família cuidando da sua. O Sabor Caseiro também atende pedidos de quentinhas para empresas. restaurante Sabor Caseiro, em Pacajus, no centro da cidade, com a José de Souza Falcão e em Horizonte, na Avenida Juvenal de Castro Centro. Estamos de volta e agradecendo a você que participou desse momento junto com a gente, lembrando que amanhã, terça-feira, nos encontraremos de volta. Mais uma vez, dizendo pelo nosso WhatsApp, se você quiser participar, 859-8125-8321. deixa aí o seu pedido de oração e espalha que o Santo Terço Mariano está no ar aqui na TV da gente, na Rádio TV Web Liberdade, na Rádio Terra FM 106,9 e também na Rádio Mais FM 87,9. Tenham todos um santo dia, venham ao Jornal da Liberdade, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.